Tá querendo um local pra assistir filmes, séries e desenhos de graça e não sabe aonde? Chegou o YouCine, um aplicativo Android com o catálogo mais completo que você encontra na internet, sempre com os melhores lançamentos de sua preferência. Além disso, tem conteúdo legendado e dublado, não contém anúncios, tudo em HD e Full HD, mano, na mais alta qualidade. Dá também pra você assistir aí um futebolzinho ao vivo, meu parceiro. Aí sim, hein? O link de download do aplicativo tá no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá, mano, não se esqueça de baixá-lo. No ano de 1942, os Estados Unidos testaram uma nova arma chamada de Bazuca. Ela serve para lançar foguetes a uma distância e explodir o algo repentinamente, mano. O principal objetivo era destruir tanques de guerra. É uma arma extremamente fácil de carregar, com 6 quilos aproximadamente. O soldado pode colocar aí no ombro e se esconder em destroços ou covas em campo de batalha. E quando o inimigo menos espera, o tanque seria surpreendido com um míssil na fuça. Mas o que eles não contavam foi que, aproximadamente um ano mais tarde, os aliados começaram a ser atingidos por uma Bazuca também. Arma que foi criada por eles. Teriam os inimigos copiado esse artefato? Sim, os japoneses e alemães criaram suas réplicas nomeadas de Type 4 70mm AT Rocket Launcher e Panzertrack, mano, respectivamente. Mas não era esse caso, cara. A equipe de inteligência americana conseguia informações diretas do campo de batalha, mas não conseguiram explicar a seus comandantes o que era aquilo. Soldados diziam ter visto uma criatura magra e muito alta e que atirava mísseis por sua cabeça. Tinha forma de bazuca e estava causando muitas baixas. Quem cruzasse o caminho desse monstro se agarrava em sua fé e pedia a Deus um lugar ao seu lado antes de explodir. Chamado de Bazuca Siren Head. Bazuca Siren Head provavelmente foi o primeiro monstro de sua espécie. Detonou muitos em campo de batalha e ficou a dúvida no ar. Quem seria o autor dessa abominação? Algum país teria criado isso em laboratório? Ou forças do mundo sobrenatural teriam feito isso? Bazuca Siren Head surge em momentos de conflito da humanidade. E o seu único objetivo é destruir. E se alimentar de humanos que ficam pelo caminho. E obrigado a todos aí que enviaram o Pix colaborando com o canal, beleza? Quem enviar é acima de desconto, mano. Vou tá mandando pro teu e-mail aí o e-book de Léo e Vovózinha. Um HQ maneiro com umas 100 páginas aí pra tu ficar lendo, meu parceiro. E aí A CIDADE NO BRASIL